A Escola do Legislativo realiza diversos cursos gratuitos durante o ano. Informática básica é uma das aulas que já faz parte da rotina da ELESE. O professor Márcio Salles explicou o teor do curso e também falou sobre a iniciativa da ELESE de oferecer essas formações gratuitas. Eu acho importante, porque, como você me falou, informática está ligada em todas as áreas hoje do conhecimento humano. A gente usa informática para agilizar trabalhos, para ver com que as coisas aconteçam mais rápido. É importante porque, hoje, qualquer coisa que se faça, qualquer meio de comunicação, quer queira, quer não, ele é transmitido através da máquina, do equipamento, do computador. Se o servidor não souber utilizar, como é que ele vai fazer um trabalho bom, de qualidade? Então, isso é importante para o quê? Para que todo serviço que o servidor da Assembleia faça, ele faça com melhor qualidade. O curso, esse aqui que a gente está colocando, é de informática básica. Por quê? Como eu falei anteriormente, a ideia é capacitar o servidor da Assembleia, para que ele possa desempenhar cada vez melhor a sua função, tanto na parte administrativa como na parte legislativa. E por que a gente faz essa parte da parte básica? Porque a parte básica, ela inclui tanto mexer no equipamento de uma forma geral, com também da parte de e-mails, que vai ajudar, a parte de textos, bandeira de cálculos, que são primordiais para o trabalho da administração e legislativa. As aulas ainda estão seguindo os protocolos de combate à Covid-19, por isso a quantidade de alunos foi reduzida. Jefferson aproveitou e garantiu sua vaga. A preocupação dele é manter-se atualizado. Na verdade, eu tenho que ficar atualizado com os tempos de hoje, né? Porque hoje tudo é informático, tem que avaliar currículos, mandar e-mail, digitar alguma coisa. Então, tem que estar sempre informado. O fato do curso ser gratuito foi um diferencial importante para a Jefferson. Ótimo, né? Porque hoje, nesse tempo de pandemia mesmo, desemprego, e você conseguir um curso gratuito e para seu próprio benefício, é ótimo.